Muito bem, o irmão Roberto escreveu aqui, dia do homem batista, hoje é dia do homem batista, mas é também o dia D, eu estava procurando essa semana aqui, que mensagem para hoje, aí por curiosidade fui pesquisar que dia 6 significa na história e fui relembrar, é o dia de 6 de junho de 1944, esse dia então é o dia da logística, parabéns os irmãos que trabalham com logística, agora o Jean, e coincide hein Jean, você está trabalhando rumo logística, a Ferrovia chegou em Rondonópolis trabalhando na logística, que benção, o dia de hoje é seu também, dia da logística, e foi determinado esse dia da logística, porque é considerado a maior operação logística da história, o desembarque das forças aliadas na Europa, na Normandia, no noroeste da França, na segunda guerra mundial, neste dia 6 de junho de 1944, foi um dia histórico, um dia ímpar, através do sacrifício de dezenas de milhares de soldados, norte-americanos, canadenses, britânicos, poloneses, holandeses, brasileiros nossos foram para Itália, os nossos pracinhas, então com esse evento nasceu a Europa Ocidental livre, esses heróis se sacrificaram, e entre eles estava Filson Soren, João Filson Soren, pastor por muitos anos da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, ele serviu durante a guerra, 1944 e 1945, como capelão do exército brasileiro, ele era filho do pastor Francisco Fulgêncio Soren, e de dona Jane Filson Soren, ela era americana, e o pai brasileiro, claro, né, e o seu pai foi pastor da igreja batista, da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, de 1902 a 1933, e ele se formou em várias graduações, mestrado inclusive nos Estados Unidos, seminário do sul dos Estados Unidos, ele se formou em doutorado, ele tinha muitas credenciais, um grande homem de Deus, eu conheci aqui no Brasil, no tempo do meu início ministerial, era um prazer ouvi-lo no púlpito, que erudição e simplicidade ao mesmo tempo, apresentando o evangelho de Jesus Cristo, nesse serviço militar, na força expedicionária brasileira, um dos seus grandes e honrados ministérios, foi quando após encerrar aquela guerra sangrenta, em que os brasileiros venceram os alemães na Itália, as mãos sabem que na Itália, o brasileiro é muito honrado, se um brasileiro chega lá na Itália, ele é muito honrado, porque eles dão aos brasileiros a honra de terem livre, trazida liberdade à Itália, naquela guerra tão cruel, e quando eu servio como capelão militar, ele foi um dos primeiros capelães militares evangélicos do exército brasileiro, após então a batalha do Monte Castelo, nenhum dos oficiais queria voltar ao campo para reconhecer os soldados feridos ou mortos, mas o pastor João Soren, com um destacamento de voluntários, satisfez essa necessidade, foi ao campo encontrar soldados feridos e recolher os cadáveres dos brasileiros que tombaram naquele episódio. De retorno ao Brasil, ele foi o membro fundador da Confratex Feb, uma instituição que está sempre lembrando e mantendo o contato entre os vivos sobreviventes, alguns ainda são vivos, se eu não me engano, todo ano a gente vê alguma foto, quando nós tínhamos as nossas convenções batistas brasileiras, sempre aqueles que eram crentes iam lá, tinha um momento muito bonito de apresentação, de homenagem, de oração, de gratidão, então ele fez um grande trabalho. Então, esse dia D, o dia de um momento histórico em que não deixaram que o nacionalsocialismo e o comunismo continuassem escravizando, tirando a liberdade da Europa Ocidental, o general que estava comandando aquele desembarque, Dwight C. Talwar, ele escreveu, ele era o comandante supremo, ele escreveu para a tropa naquele dia, 6 de junho de 44, uma carta. Dez anos depois, terminada a guerra, ele se converteu, ele se tornou um cristão, membro de igreja presteriana. Lembrando também aqui, já distribuí bastante folhetos, nós também, na nossa história, distribuímos muitos folhetos, os batistas têm que voltar um pouco a esse trabalho, viu? distribuímos folhetos também, os presterianos também fazem isso, né? Então, ele se tornou um crente, este general. Olha o que ele escreveu naquele dia, soldados, marinheiros e aviadores da força expedicionária aliada, vocês estão prestes a embarcar na grande cruzada pela qual temos nos esforçado todos estes meses. Os olhos do mundo estão sobre vocês, as esperanças e orações de todos aqueles que amam a liberdade marcham convosco, em companhia de nossos bravos aliados, irmãos de armas em outras frentes, vocês levarão a destruição da máquina de guerra alemã, a eliminação da tirania nazista sobre os povos oprimidos da Europa e a nossa segurança em mundo livre. Sua tarefa não será fácil, seu inimigo é bem treinado, bem equipado e aguerrido, ele lutará ferozmente, mas estamos em 1944, muito se passou desde os triunfos nazistas de 1940 a 1941. As Nações Unidas têm infligido grandes derrotas aos alemães, em combate aberto, homem a mau homem. Nossa ofensiva aérea reduziu seriamente sua força no ar e sua capacidade de combater no solo. Nosso fronte doméstico trouxe esmagadora superioridade em armas e munições e colocou à nossa disposição grandes reservas de soldados treinados. A maré mudou, os homens livres do mundo estão marchando unidos para a vitória. Tenho plena confiança em sua coragem, devoção ao dever e habilidade na batalha. Aceitaremos nada menos do que a vitória completa. Boa sorte. E ele termina assim. E imploremos todas as bênçãos do Deus Todo-Poderoso sobre essa grande e nobre missão. O resto da história nós sabemos, o mundo, a Europa Ocidental foi livre e permanece livre. Tem sido investido várias vezes, ataques, outros, para tirar a liberdade, como também o Brasil tem sofrido muitas vezes ataques para, de alguma forma, essas novas gerações aderirem a esse tipo de ideologia que vai tirar certamente a liberdade, como tirou na Venezuela e está tirando na Argentina e quem tem olhos abertos para ver sabe o que está acontecendo com o nosso mundo. Bem, mas voltando ao dia D, na Bíblia, eu fui pesquisar o dia D, a expressão dia D, na Almeida Corrigida Fiel, que é a versão que os gideões usam até hoje e nunca mudaram, aparece a expressão dia D, entre as palavras mudando os contextos, 169 vezes. Eu fiquei impressionado, dia D. É, mas eu estou procurando isso aqui só como ilustração. Por exemplo, o Salmo 90, versículo 4, fala dia D, ontem. Então a Bíblia fala do passado. No Salmo 119, 91, fala o dia de hoje, fala do presente. Em Provérbios 27, 1, fala não presumas do dia de amanhã, fala do futuro. Então o dia D, seja passado, seja presente, seja futuro. A Bíblia está sempre falando o dia D. Jesus falou, não nos preocupeis com o dia D, amanhã. Deus está cuidando, Deus vai cuidar. Basta cada dia o seu mal. Mas é um grande dia D na Bíblia, é o dia D juízo final, o dia do juízo final. E Jesus falou sobre isso, Marcos capítulo 6, versículo 11. E haverá, é um grande juízo que Deus tem preparado esse dia para julgar todos aqueles que não se arrependeram. Há outras expressões. Na Bíblia, dia de proibição, em Levíticos, quando aconteciam aquelas três festas anuais, principais festas anunciais, anuais, né, dos hebreus, como Páscoa, Pentecoste, festa de tabernáculo. Então, tinha o dia de proibição. Não podia fazer nada, senão, naquele dia, adorar, cultuar a Deus. Como é o nosso dia, chamado dia do Senhor, que nós reservamos para cultuar ao Senhor. Há outros diversos dias D na Bíblia. Dia de banquete e alegria no tempo de Esther, quando eles venceram os inimigos, que queriam destruir e desarraigar da terra todos os judeus, como Hitler tentou fazer naquele tempo, então, da guerra, não é? Enfim, a Bíblia fala dia de angústia, fala dia de vituperação, dia de frio, Provérbios 25 fala dia de frio, dia de grande chuva, então, há tempos diferentes na face da terra, mas um dia de boas novas, que a gente gosta de lembrar desse versículo, que é segundo o reis, capítulo 7, 9, quando aqueles leprosos entraram lá no acampamento dos sírios, encontraram aquela fartura, eles estavam morrendo de fome, vocês conhecem a história, ali de segundo o reis, capítulo 7, e eles falaram, esse é um dia de boas novas, nós não podemos ficar calados, é o que o irmão Jean está fazendo, com as suas limitações, eu não posso ficar calado, eu vou pregar, eu vou falar de Jesus, ele está usando a internet para isso, e como é bom falar das boas novas de Jesus, anunciar que há esperança para esse mundo tão tenebroso, tão perigando, por causa do pecado, agora, há um dia muito bonito, há um dia muito lindo na Bíblia, que é o dia de Cristo, o dia de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, Deus vos confirmará também até o fim, para ser desirrepreensíveis, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia que Jesus voltará, e Ele nos reunirá, um só rebanho, os irmãos que estão lá na glória, a igreja triunfante, com a igreja militante, que está aqui na terra, pregando, anunciando as boas novas, naquele dia Ele nos reunirá, neste capítulo, o apóstolo Paulo fala, que nós estamos esperando a manifestação de Jesus Cristo, 1 Coríntios, capítulo 1, lá em Filipenses, ele fala também desse dia, no capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados, Deus está nos aperfeiçoando, cada dia que nós vivemos neste mundo, Deus nos está preparando, mais e melhor, para o dia de Jesus Cristo, Ele começou a obra, e Ele vai completar, como criador, como oleiro, como pai, Ele está cuidando de cada um de nós, por isso Paulo diz, neste capítulo de Filipenses 1, que nós devemos ser sinceros, nós devemos aguardar o dia de Cristo, aprovando as coisas excelentes, devemos viver cheios de bons frutos, frutos de justiça, para a glória e louvor de Deus, no capítulo 2, Ele também fala no versículo 16 de Filipenses, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, possa gloriar-me, não de ter corrido, nem trabalhado em vão, todo obreiro tem essa expectativa, que o apóstolo Paulo fala aqui, de não ter trabalhado em vão, e que realmente, todo trabalho, que é levar a palavra da vida, seja pregada no púlpito, seja entregue num folheto, seja distribuída num novo testamento, seja compartilhada num testemunho pessoal, e de todos os meios que nós dispomos, como disse aqui o irmão Jean, pela internet, quanto as plataformas, quanto diversas maneiras, úteis, importantes, que podem chegar até, o habitante, que está lá do outro lado, da face da terra, nós devemos, levar essa palavra da vida, para que no dia de Cristo, Ele seja glorificado, e muitos, tenham o fruto desse trabalho, o resultado desse trabalho, que é a glória de Deus, enfim, o apóstolo Pedro também fala, há outros textos da Bíblia, de Paulo, e outros autores, inspirados por Deus, mas Pedro também fala, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 12, aguardando, e apressando-vos, para a vinda do dia de Deus, o dia de Cristo, é o dia de Deus, que os profetas, no Velho Testamento, anunciavam, o dia do Senhor, o dia do Senhor, esse é o dia de Deus, esse é o dia de Cristo, quando a igreja será, reunida, e as pessoas deste mundo, serão julgadas, por causa dos seus pecados, serão condenadas, por causa dos seus pecados, leia capítulo 13, de 2 Pedro, o apóstolo Pedro, está explicando, como isso irá, acontecer, então, desses dias, para mim, o melhor, de todos, o mais importante, de todos, é o dia, de Cristo, o dia, que nós devemos, orar por ele, e como diz Apocalipse, ansiar por ele, Maranata, ora, vem Senhor Jesus, essa esperança do crente, essa esperança de todo cristão, hoje em dia, se fala de muitos dias dele, eu vi muita gente, colocando foto, na internet, na rede social, dizendo assim, chegou o meu dia, o dia da vacinação, né, coisa tão importante, tão importante, que colocou a foto, lá na rede social, tem amigos, pastores de Cuiabá, aqui da região sul, também, que fizeram isso, colocando a foto, chegou o meu dia, eu não coloquei a foto, na internet não, né, mas tem gente, que acha um dia, tão importante, e muita gente, está esperando esse dia, né, o dia da sua vacinação, agora essa semana, aqui em Rondonópolis, vai chegar até 52 anos, de idade, cada dia, vai diminuir um, um ano, de idade, vai chegar o seu dia, isso é um dia de, vacinação, porém, o mais importante, é o dia de Cristo, não rejeite esse dia, não renegue esse dia, não renuncie esse dia, não adie, não procrastine esse dia, não delongue esse dia, esse dia é hoje, também, no sentido de fazer uma decisão, no sentido de fazer uma escolha, como disse Josué, escolhei hoje, a quem servir, nós devemos, e sempre estamos fazendo, uma escolha, durante o dia, fazemos muitas escolhas, mas essa escolha, mais importante da vida, como Joel, capítulo 3, fala, versículo 14, multidões, multidões, no vale, da decisão, porque o dia do Senhor, está perto, a volta de Jesus, está mais perto, do que, podíamos imaginar, essa minha, grande impressão, nós todos, estamos no vale, da decisão, quem ainda, não se decidiu, precisa, urgentemente, tomar a sua decisão, nós que já decidimos, ficarmos firmes, sabendo que Deus, começou a obra, e Ele vai, completar, até aquele dia, em nós, estamos seguros, porque Jesus Cristo, prometeu, que está conosco, Ele enviou o Seu Espírito Santo, e o Espírito é, o selo da promessa, nós temos a garantia, mas se você não tem a garantia, você assiste conosco, participa conosco, deste culto, é preciso, hoje, fazer uma decisão, porque para Deus, o dia de ontem, é como mil anos, diz o Salmo 90, e, nós, temos o dia de hoje, para, refletir sobre isso, e, quando o irmão Newton, começou a devocionar, e leu, o Salmo 95, eu falei, é isso mesmo, nós não combinamos, mas ele leu, justamente, o que é citado aqui, em Hebreus, que está aqui, na mensagem de hoje, e, quando Hebreus fala, durante o tempo, que se chama, hoje, ele está fazendo menção, lá em Hebreus capítulo 3, não endureçais, os vossos corações, Salmo 95, hoje é o dia, hoje é o dia, se o coração, está endurecido, não pode, permanecer duro, Deus está dizendo, hoje é o dia de, hoje é o dia de decisão, hoje é o dia de escolha, a volta do Senhor, se aproxima, e é preciso, estar preparado, durante o tempo, que se chama, hoje, diz Hebreus, agora, é hoje, nós cantamos, dos hinos, hoje de manhã, hoje é tempo de louvar a Deus, cantamos um outro hino, que fala sobre esse tempo, agora, quando estamos na presença do Senhor, e Hebreus fala, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, se ouvirdes a sua voz, não endureçais, os vossos corações, como na provocação, ele lembra, que o povo ouviu, a voz do Senhor, endureceu o coração, e caiu morto, no deserto, porque Deus falou, não entrarão no meu repouso, morreram no deserto, então, quem endurece o coração, vai morrer no deserto, deste mundo, não entrará no repouso, que Deus tem preparado, porque, não usou o dia de, hoje, para fazer a decisão certa, para escolher a coisa certa, para entregar o coração, para Jesus, Hebreus está dizendo, no capítulo 4, também, versículo 7, hoje é uma nova oportunidade, uma nova oportunidade, e a chama de hoje, quando prega-se o Evangelho, as boas novas, dia de boas novas, está se dizendo, hoje é uma outra oportunidade, hoje é uma nova oportunidade, então, procuremos entrar, como diz no versículo 11, naquele repouso, tem gente procurando entrar, na fila da vacina, para garantir a vida, deste mundo, mas não querem entrar, no repouso, que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, eles querem garantir, a vida desta vida, neste mundo, mas não se preocupam, com a vida após a morte, eu tenho lido, pessoas, que receberam, as duas doses vacina, e morreram, mesmo assim, por causa do Covid, não há garantia, de vida, na vacinação, simplesmente, a garantia de vida, como diz o irmão Jean, está pela fé, em Jesus Cristo, é viver pela fé, é estar pronto pela fé, é enxergar pela fé, é andar pela fé, é pela fé, que nós somos salvos, porque a palavra de Deus, é viva, e eficaz, e mais penetrante, do que a espada alguma, dois gumes, e penetra até a divisão, da alma, do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir, os pensamentos, e intenções, do coração, diz o verso 12, estou em Hebreus 4, é pela fé, que a palavra de Deus, entra no nosso coração, a palavra de Deus, diz Paulo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, e Paulo diz, que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé, e é por isso, que Hebreus diz, nós estamos olhando, para Jesus, autor e consumador, da nossa fé, nós estamos andando, pela fé, e diz Hebreus, nesse final do capítulo 4, cheguemos, pois, com confiança, ao trono da graça, para que possamos, alcançar misericórdia, e achar graça, a fim de sermos ajudados, em tempo oportuno, porém, portanto, o dia mais importante, dos dias, o dia D, é o dia da decisão, pelo dia de Cristo, querer participar, do dia de Cristo, não como julgado, condenado, excluído, mas como aquele, que fará parte, do rebanho de Jesus, e que diz, haverá um só rebanho, um só pastor, Jesus Cristo, nos reunindo, para estar com Ele, eternamente, escolher hoje, a quem ser mais, escolher agora, a quem servir, a quem cultuar, a quem dedicar, a sua vida, o seu presente, o seu futuro, não importa, o seu passado, se ele for perdoado, e ele será, perdoado completamente, os seus pecados, serão, perdoados, e o seu nome, será escrito, no livro da vida, então, você poderá olhar, para frente, para o futuro, olhando para Jesus, andará pela fé, e não temerá, mal algum, porque como apóstolo Paulo, eu também, estou convicto, Filipenses 1, 6, que aquele, que iniciou, boa obra em nós, em você, meu irmão, em você, minha irmã, em você, irmão, em Cristo, irmã em Cristo, que houve essa mensagem, ele vai concluir, ele vai completar, até o dia de Cristo Jesus, e eu quero estar lá, e encontrar você lá, e estarmos juntos, nesse mesmo rebanho, para cultuar, ao Senhor, como estamos treinando aqui, como estamos buscando, fazer aqui, servir com todo, nosso coração, com toda, nossa alma, com todo, nosso entendimento, todas as nossas forças, porque ele é digno, e somente ele é digno, de toda honra, e toda glória, por isso, vamos discernir bem o tempo, vamos buscar viver uma vida pura, irrepreensíveis, como diz, Paulo aqui em Filipenses, até o dia de Cristo, não é no domingo, simplesmente, é todos os dias, nossa vida, cheios desse fruto de justiça, viver para a glória, e louvor de Deus, hoje é o dia de, dia de decisão, para alguém, que ainda não tenha, feito a sua decisão, não tenha, escolhido, confessar Jesus Cristo, alguns creem, que isso é uma coisa, que não se pode escolher, eu não creio assim, eu creio, verdadeiramente, que Deus, deu a oportunidade, ao homem, ele apresenta o evangelho, ele apresenta o caminho da vida, e disse Jesus, e Jesus afirma isso, claramente no evangelho, a porta é estreita, o caminho apertado, que conduz, para o céu, ele diz, por fiar e por entrar nele, uma opção, isso é uma escolha, uma decisão, porque a porta é larga, caminha espaçoso, conduz a perdição, muitos são, os que entram por ela, então, eu creio, piamente, que é uma escolha, é uma decisão, Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu o poder de vontade, de escolha, de decisão, graças a Deus, que ele nos ilumina, ele nos dá a compreensão, e como diz Jesus, o Espírito Santo, vem e nos convence, do pecado, da justiça e do juízo, isso nos dá a habilidade, para fazer a escolha certa, faça a escolha certa, enquanto é tempo, invoque o nome do Senhor, para ser salvo, em Romanos 10, eu posso falar, invoque o nome do Senhor, para ser salvo, todo aquele que confessar, com a sua boca, Jesus Cristo, como Senhor, e crer no coração, que Deus restou dos mortos, será salvo, vamos fazer a escolha certa, se alguém não fez a escolha certa, faça a escolha certa, hoje é o dia dele, escolha certa, hoje é o dia de lembrar, nossos heróis do passado, hoje é o dia de dar parabéns, para o Nilton, já demos de manhã aqui, damos parabéns, ao irmão Jean, que está trabalhando com logística, mas hoje é o dia, fazer uma escolha certa, se você ainda não fez essa escolha, e esse dia entrará, na sua história, o dia em que eu escolhi, renunciar, a minha vida, e confessar, e confiar, em Jesus Cristo, como seu, meu único e suficiente Salvador, meu amado Salvador, meu eterno Senhor, que seja assim, para a glória, de Deus Pai, e então ele nos dará, e dará a você, o selo do penhor, que é o Espírito Santo, e será selado, para o dia da redenção, Efésios 4, versículo 30, que Deus abençoe, amém, se você deseja isso, se você ainda não fez, essa opção, essa escolha, não fez essa invocação, do nome do Senhor, faça isso agora, quando nós vamos orar, enquanto eu oro, faz a sua oração também, aí no seu lugar, aí onde está, clame o nome do Senhor, invoque o nome do Senhor, para ser salvo, todo aquele que invocar, o nome do Senhor, será salvo, é isso que diz a palavra de Deus, é isso que diz a Bíblia, Sagradas Escrituras, creia na palavra de Deus, creia agora, em nome de Jesus, Pai amado, nós agradecemos, porque esse é um dia histórico, na vida de todos, que é uma liberdade no mundo, agradecemos por todos aqueles, que deram a sua vida, para que tivéssemos liberdade, agradecemos pelos nossos brasileiros, que participaram, ao Pai, desse dia histórico, e do dia da vitória, que livrou o mundo, ao Pai, dos horrores da guerra, do nazismo, e de todas aquelas ideologias, que traíram tanto dano, para a sociedade, para as gerações, nós agradecemos, pela liberdade, que temos no Brasil, mantenha o nosso país livre, Senhor, para pregarmos as boas novas, a tempo e fora de tempo, desperta-nos como igreja, para pregar e anunciar o Evangelho, anunciar o dia de boas novas, a todo aquele, que ainda está perdido, neste mundo, Pai, obrigado nossos jovens, que estão se movimentando, para fazer isso, como ontem, saíram as ruas, para o Deus pregar, e proclamar, boas novas, dia de boas novas, continua, Pai, despertando igreja, e o nosso testemunho pessoal, para impactar muitas vidas, no trabalho, entre os parentes, amigos, usa a igreja do Senhor, continua usando, irmão Jean, Pai, obrigado pela sua vida preciosa, pelo seu testemunho, pela sua dedicação, ao Deus, em ministrar, através do rádio, na internet, do programa, que ele está levando, a palavra do Senhor, e das várias maneiras, com que ele está fazendo isso, obrigado pela sua vida, obrigado por todos, que trabalham em logística, que o Senhor os abençoe, obrigado a Deus, pelo dia do aniversário, do Mão Nilton, dos irmãos, que fizeram aniversário, dessa semana, como agradecemos pela manhã, mas gostaríamos tanto, Pai, que hoje fosse o dia, de conversão, dia de decisão, de muitas pessoas, que jamais iriam esquecer, esse dia, o dia de, da sua vida, convertida, ao Senhor Jesus Cristo, seus pecados, perdoados, e lavados, pelo sangue de Jesus, seu nome escrito, no livro da vida, tendo a alegria, da salvação, no seu coração, e a paz de Deus, no seu coração, ó Pai amado, se alguém nessa hora, aqui, ou no canal, ou na rede social, faz essa oração, de invocação, Pai amado, responde Senhor, com o teu Espírito Santo, sela o seu coração, a sua decisão, que logo ele venha, ela venha dizer, a um irmão perto, uma irmã perto, sobre esse dia, sobre a sua decisão, se una uma igreja, se una um povo do Senhor, para ser aperfeiçoado, até o dia de Cristo Jesus, Pai oramos em nome de Jesus, Amém.